E aí galera, hoje vou mostrar pra vocês aqui o meu estúdio, onde eu gravo tudo, edito, masterizo. Vamos nessa comigo dar uma sacada? Então galera, aqui é um apartamento onde eu alugo, como muitas vezes por semana, eu estou no meio do mundo. Eu quase não durmo aqui. Como vocês podem ver, é uma sala de um apartamento. Vou mostrar um pouco aqui do que eu uso e como eu uso. Como eu uso muito berimbau, vocês podem ver aqui bastante cabaças, caixixis. Esses instrumentos aqui galera, poxa, dá um ganho danado, principalmente no Afro House, no Groove. Aqui é uma caixa cheia de pedaços de ferro, instrumentos quebrados, que eu nunca jogo fora. E não esquecendo de agradecer e sempre de falar da galera que ajuda, dando aquele suporte. Já como eu não tenho patrocínio, tem sempre uma galera que doa. O bom hoje em dia da galera do YouTube é que tem muita gente que está fazendo doação, né galera? Deixando aqui bem claro que eu não sou patrocinado por nenhuma dessas coisas que eu vou mostrar aqui. Tanto produto, como instrumento, pele, nada, nada. Um exemplo dessa caixa aqui. Tem aqui as congas. Também doação. Não sei nem que marca é essa, mas eu gosto do som pra caramba. Timbal contemporânea com a pele igual. Meu quinto ali tomando o sol. Eu uso também essa iluminação, que é uma estante, um estandarte que eu uso pra minha câmera. Então galera, esse aqui é um dos últimos, ou talvez o último investimento que eu fiz. Este estabilizador. Esta câmera Panasonic, que também não está me patrocinando, mas eu gosto dela. É uma G7. Este microfonezinho tem um som legal. Estou gravando com a minha antiga Panasonic agora, neste momento. Esta é a câmera que eu acabei de filmar a outra câmera. Eu gosto muito de usar esta baqueta, mas não é patrocínio. O cara até que me deu um desconto. Então, massa. Isso aqui, galera, logo logo vocês vão escutar aí no Brasil, viu? Nessa nova pegada aí, o brega funk. Já gravei várias tracks ali pra uma galera do Brasil que logo logo vão lançar. Vocês vão reconhecer logo pela pegada. E como eu venho de bandas que eu tocava samba reggae, samba reggae, né? Pagode, pagodão da Bahia. Vocês vão conhecer logo meus looks pelas pegadas. Tem este microfone aqui. Eu gosto dele. Na verdade, eu uso ele pra tudo. Pra percussão, pra voz. É o 58A. Estes boxes aqui pra iluminar. Eu gosto de gravar muito à noite. Eu jogo um pra cima e um pra o chão. Tem um pouquíssimo abafador aqui. Três aqui nessa parte e um lá atrás. A cortina que ajuda um pouco. Aí o meu monitor, que eu gosto dele pra caramba. Já tenho ele aí há uns nove anos. Tenho esses três fones de ouvido aí. Esse da Sennheiser eu gosto. Mas ele é pequeno, com a cabeça como a minha de ciarense. Esse aqui, falando na linguagem popular, ele abarca tudo. Cabeça grande como a minha, ele caiu legal. Mas esse é o top. Esse é o bom bandão. Uma coisa que pra mim é muito importante, como eu trabalho com áudio e visual também, né? Áudio, bastante imagem gravando videoclip pra galera aí, DJs, artistas. Isso aqui, ó. Esses tem dois Tera. USB com bastante memória. Aqui atrás tem umas dois. E também um Tera. Ali tem mais dois. Eu uso esse skateboard aqui da Action Pro. Nada de patrocínio, mas eu gosto dele. Tô aqui mixando uma nova treca minha. Mixando aí, fazendo a master. Vamos agora pro instrumento, né galera? Olha só. Uma galera tira onda, né? Mas isso aqui já me deu uma grana pra caramba fazendo loops dele, com ele, né? E tem aqui um tom. Na verdade eu uso ele mais como se fosse uma bacurinha. Aqui é um rototom, né? Quem conhece. Eu abafei ele aqui com plástico pra tirar aquela ressonância indesejável. E eu gosto da improvisação, né? Aqui é um bongo que eu tirei a pele original. Rasgou a pele original. E uma pele antiga que eu tinha guardada de um timbal. Eu usei aqui. Melhor do que a pele original. Aqui também a pele rasgada de um jambé. Aqui tem um mini jambé. Meu tamborim. Adoro o som dele. Aqui tem bell, blocks, cobell. E esse instrumento aqui, bem roots. Que eu ganhei ele. E pra quem gosta de som diferente, galera. Esse é o cara. Um jambé que já tem um som alto ou agudo, né? Eu coloquei aí a pele rasgada de um surdo. Então ele ficou agora com um som parecido com timbal e jambé. Eu chamo ele de jambé. Aqui tem um tamborim também. Não é mais pele original. Botei a pele de um outro jambé rasgada. Aqui um jambé sulfenia. Aqueles jambés de... Pra dar de presente. Tem esse caixa aqui. Ele é vendido como caixa para criança. Instrumento para criança. Mas eu uso ele muito pra gravar loops. O surdão. Não gosto muito desta marca. Mas sempre eu dou aquela equalizada. Uso muito plugins de baixo para baixo. Deixo ele com som legal. Aqui embaixo tem um tom de bateria. Onde eu uso ele, na verdade, como surdo. Então, galera. Como eu dou aulas e bastante workshops. Aqui é um espaço extra. Onde tem mais instrumentos aqui. Aqui tem bastante chocalhos. Ali naquela caixa também muitos chocalhos. Caixa. Mais caixa. Caixa. Pedal para o meu carrão. Um carrão. Meus filhos lindos ali. Sempre estão comigo. Me dão maior inspiração. Fazendo isso aí que eu estou fazendo hoje, galera. Graças a Deus eu consegui honestamente. Comprar aquilo ali. Aquela máquina. Que eu adoro. Preciso muito para o meu trabalho. E então, galera. Aqui fica uma alô. Uma dica. Nunca desista dos seus sonhos. Dos seus objetivos. Valeu? Sempre quis ser músico. Sempre gostei da música. Sempre pensei em poder viver com a música. Da música. E honestamente estou conseguindo fazer isso. Com direitos autorais. Ganho dinheiro com shows. Workshops. E muito mais coisa que eu faço por aí, né? Produzindo aí para uma galera que não produz. Não tem tempo. Não sabe. Não tem desejo. Não tem vontade de produzir. Eu faço muito isso. E estou produzindo agora gostos para uma galera aí do Brasil. Logo, logo vocês vão escutar aí meu som. No funk. No brega funk. Achei, swingueira, pagodão. Entre outros. E eu vou já já gravar agora um vídeo aqui. Para uma galera massa lá de Fortaleza. Lagartixa com Tocicolo. A galera que eu toquei com ele em 99. Foi em 2000. Nem lembro. 2001 até 2001. Vocês vão logo, logo ver esse vídeo aí no meu canal. Meu tio. Valeu. Vou ficando por aqui, galera. Grande abraço. Fique com Deus.